E seja muito bem-vindo à orla mais bonita do Brasil. Eu tô em Aracaju e hoje a gente vai explorar a capital do Sergipe. Onde se hospedar, restaurantes, beach clubs, atrações, coisas legais pra você fazer no estado também. Tudo isso no vídeo de hoje. Então já deixa seu like e se inscreve no canal se você não for inscrito. Seu vídeo tá uma belezinha. O estado pode ser o menor do Brasil, mas ele tem coisas maravilhosas. Eu precisei viajar o mundo todo pra descobrir que o melhor país do planeta é o meu. Eu sou o Lucas Estevão e junto com a New Trip a gente vai entender que apesar de muito, mas muito diferentes, todos os estados brasileiros são incríveis. Cada um da sua maneira. Tá começando o Brasil 60. E acabei de chegar em Aracaju, estou aqui no aeroporto internacional. Sim, aeroporto internacional de Aracaju. Estevito tem voos para onde? Não sei até o momento, não sei de nenhum voo internacional. Mas é um aeroporto show, mais show do que ele. É a cidade de Aracaju que a gente vai conhecer hoje. Este aqui é o Lucas da Farol Tour. Dá um alô, Lucas. Lucas que veio buscar a gente. O Lucas é puro carisma e simpatia. Lucas, gostei de ver, meu amigo. Veio aqui buscar a gente. Esta aqui é a Tia Lu, maravilhosa. Maravilhoso. Tá morrendo de saudade, Tia Lu. Eu também tava, viu? Que prazer. Gente, e cada dia que passa você tá mais linda, hein, Tia Lu. A minha bela Aracaju. E a gente vai te mostrar tudo que tem pra fazer. Onde sair, onde comer as melhores coisas de Aracaju e redondezas, tá bom? Porque Sergipe é um estado cheio de maravilhas. A cidade de Aracaju surgiu em 1855 pra ser a nova capital do Sergipe. Na verdade, o Sergipe já tinha uma capital que era São Cristóvão, mas ela não ficava no mar. E naquela época era muito importante você ter uma capital no litoral pra facilitar as coisas. Então, há 165 anos, entregaram essa cidade belíssima para os sergipanos. E vamos então a alguns fatos rápidos que talvez você não saiba sobre Aracaju e Sergipe. Temos um Ede, é o menor estado do Brasil e a capital menos populosa do Nordeste. Temos um Ude, Uau, que cidade plana. Aracaju é tão plana que aqui tem várias ciclovias. E é uma cidade bem fácil de você andar e se locomover. Até mesmo as ruas e avenidas são bem largas e planejadas por aqui. Mas e por que se chama Aracaju? Ara, arara, caju, cajueiro. Cajueiro das araras. Aqui nessa região haviam muitas araras e cajus. Apesar de que a fruta deles mesmo é a mangaba. Não é o caju como muita gente pensa. E da última vez que eu vim pra Aracaju, eu fiquei nesse hotel aqui, que é o Hotel Jatobá. Ele fica na Praia de Atalaia, de frente pro Caranguejão. E aí caminhando pela orla, a gente vai cair na passarela do Caranguejo. Esse caranguejo gigantesco aqui, ele foi colocado na orla de Atalaia. Exatamente pra lembrar que Sergipe é a terra do caranguejo. Se você vier pra cá e não comer caranguejo, você não veio a Sergipe. Tem até alguns restaurantes, como o Cariri, que é um restaurante bem legal de forró aqui. Onde eles têm o personal caranguejo. O que é um personal caranguejo? É uma pessoa que vai te ensinar a comer o caranguejo. Ele te ensina a quebrar caranguejo, a abrir a patola do caranguejo, a degustar o caranguejo. Então se você gosta de caranguejo, Sergipe é o lugar certo pra você. E uma coisa que você tem que fazer aqui em Aracaju é curtir as barracas de praia. Se você seguir reto pela orla, você vai encontrar barracas incríveis, como essa, a Paraty. Diversidade! E essa aqui, não? Não, é da alegria. Qual? Eu não sei. E aí a gente saiu do Paraty Beach Club e foi correndo ver o pôr do sol no Sup Amigos. Que é um lugar incrível e pra mim é uma parada imprescindível se você curte o pôr do sol. E eu sei que parece que vir aqui é pra fazer stand-up, né? Pra entrar na água e se exercitar. Mas não, você pode pegar uma mesa e ficar aqui curtindo uma música ao vivo com seus amigos, familiares. Tem várias famílias aqui também. E outra dica de lugar legal pra você comer aqui em Aracaju é o solo. Esse aqui é um restaurante que fica também no litoral sul de Aracaju. E a noite ele também funciona como um barzinho, meio estilo Beach Club, que ele fica na frente do mar. Vamos entrar pra dar uma conhecida e almoçar aqui hoje. A média do preço dos pratos é de uns R$80,00. Vai se a gente for ver. R$84,00, tem por R$64,00. Tem um que é R$129,00, R$68,00, R$58,00, R$84,00, R$7,00, R$7,00, R$7,00. R$80,00 um prato e as porções também individuais que pode pedir a parte. Ah, é sobremesa, a gente adora sobremesa. Frutas da estação, frutas da estação, isso é sobremesa? Comenta aqui embaixo, isso aqui pode ser considerado uma sobremesa ou não. Pra mim isso aqui não é uma sobremesa. De entradinha a gente pediu esse camarão asiático. Ele é grelhado, vem com musseline de batata, redução de balsamio, custou R$48,00. Já os drinks vão de R$25,00 a R$30,00 cada um. Esse aqui é um gin tônica. E de prato principal eu pedi um camarão a Provençal. Olha o tamanho desse camarão. Três camarões imensos, camarões jumbo. Olha só, custou R$128,00 esse prato. Gostei, tinha que ser um camarão imenso, como o valor imenso do prato. E aí Se inscreva no canal. O senhor está bem? Tudo bem? Muito prazer. Ele que cuida aqui da casa, é o dono de tudo. O dono proprietário em Sioux del Cariri que está recebendo a gente aqui. É um lugar show para você dançar, forró e comer. Aí tem ar-condicionado que é muito importante aqui em Sergipe. Aí aqui tem várias casas de show assim com restaurante para você curtir na Orla de Atalaia. E a gente chegou agora no meu hotel, vocês deixaram várias coisas no meu quarto. Meu Deus do céu, que exaltação cara, que da hora. Eu estou abrindo tudo nos stories, não vou abrir aqui no YouTube, mas quero agradecer a cada um de vocês que mandam esse carinho. Poxa, eu fico muito feliz. Meu Deus do céu, quanta coisa! Cada presente que vocês mandam eu guardo com o maior carinho, sempre levo para casa comigo tudo, 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 tudo. Meu Deus, que delícia. Obrigado, eu vou abrir tudo lá no Instagram, arroba EstevamPeloMundo. Então se você quiser saber o que a galera mandou aqui, o pessoal de Aracaju maravilhoso, é só você me seguir lá no Instagram, arroba EstevamPeloMundo. Agora, tour desse quarto, estou no Hotel Quality, no quarto andar. O hotel tem quatro andares apenas, estou no quarto andar. Tem uma varandinha, ele fica ao lado de um shopping center, que é um dos principais shop... Acho que é o principal shopping center aqui de Aracaju, foi recentemente reformado e tal. Temos uma poltronite, aqui a cama, aqui os recebidos, um espelho de corpo todo, aqui o box, o banheiro, dá para ver que o hotel é bem novo. Aqui um cantinho de escritório, né? Tem cofre, cabides, apoio para mala, o que mais, o que mais? Vou sair aqui, que é o shopping que eu falei para vocês. É bom ir para ir a pé para o shopping, qualquer coisa que você precisar, você resolve no shopping. E o legal é que esse hotel aqui é um hotel muito novo, né? Aracaju, ele tem vários hotéis, mas muitos hotéis que ficam na praia de Atalaia não são tão novos, não são tão grandes assim, não são de rede, por exemplo. O Quality é um hotel de rede, bem bacana, bem novo, ele fica um pouco longe de Atalaia. Ele não é tão central, então ele não fica no burburinho assim, não dá para fazer tudo a pé. Aqui você vai ter que pegar um Uber, pegar um transporte, mas ele vale a pena, se você quer um hotel novinho, olha só, tem academia, esse é meu café da manhã, trouxeram meu café da manhã no quarto, você escolhe a hora que você quiser, eu escolhi as seis da manhã, então eles trouxeram tudo isso aqui para mim, olha só, pão, ovo, frutinhas, café, nossa senhora, quanta coisa boa a dona Quality. Ah, tem essa piscinona também, olha só essa piscina aqui, maravilhosa. E um passeio imperdível para você fazer aqui em Aracaju é pegar um catamarã para conhecer a Croa do Goré e a Ilha dos Namorados. O nosso catamarã é esse aqui, o passeio ele dura mais ou menos uma meia horinha para você chegar até a Croa, depois a gente deve ficar uma hora e meia tomando banho lá, aí a gente pega, vai para a Ilha dos Namorados, que é mais uma meia hora, fica mais uma hora e meia tomando banho lá e mais uns 40 minutinhos para voltar. O custo do passeio dá uns R$90,00 mais R$10,00 de coberto artístico, então você vai gastar uns R$100,00 para passar mais ou menos metade de um dia, vai dar umas 4 horinhas de passeio aí, tu pode calcular. Olha lá, Lucas que é da Farol Tour, já deixei meu ingresso reservado com ele, retirei aqui assim que eu cheguei, e para saber qual é o meu catamarã é só olhar a foto aqui, olha a foto aqui e compara ali, é esse aqui mesmo, bora embarcar. Olha, a gente acabou de chegar na Croa do Goré, a Croa é esse banco de areia que com a maré baixa dá para a gente ver, e o Goré é um pequeno crustáceo de 8 gramas, que dizem que quando ele chama, a maré sobe. Uma das várias coisas que eu gosto em Aracaju, é que como tudo é perto, tudo é compacto, você faz as coisas de forma rápida, você chega rápido, então deu o que, meia horinha de passeio de catamarã, e a gente já está aqui, você pode chegar aqui, curtir uma musiquinha, pedir um drink, um espetinho, ficar de boa, a maré já está abaixando, então a gente está conseguindo ver como esse lugar está abrindo, olha só, está vendo como já dá para ver areia, o Goré, que é esse banco de areia, está cada vez mais se abrindo, se abrindo, se abrindo, e aí dá para você ficar aqui curtindo algumas horas, dá para fazer esse passeio daqui também com lancha privativa, a gente veio de catamarã, e olha só como já abriu meu filho, olha isso, olha só como o banco de areia já está imenso, a gente chegou, estava tudo água né? E depois de curtir esse paraíso, agora a gente vai para a Ilha dos Namorados, diz a história que nessa ilha, dois namorados pegaram um barquinho, para dar uma namorada na ilha, e de repente perderam o barco, e tiveram que passar dois dias esperando o resgate, por causa disso apelidaram a ilha de Ilha dos Namorados, se a história é verdade ou não, eu não sei, mas agora eu vou descobrir se vale a pena visitar essa ilha e o que tem para fazer lá. Tchau, tchau. E agora a gente voltou para a aula do produção, sol, tem algumas vendinhas, comprou algumas coisinhas, e eu vou mostrar para vocês o centro histórico de Aracaju. Aracaju eu falei para vocês que é uma cidade que foi feita para ser a nova capital de Sergipe, porque ela seria uma capital feita no litoral, feita no mar, mas ainda assim ela tem um centro histórico, afinal ela foi feita em 1855. E olha uma coisa que legal, aqui é proibido abordar turistas, então você consegue turistar tranquilamente, sabe, as pessoas não ficam vendendo coisas o tempo inteiro, isso é muito, muito, muito bacana, gostei. E agora eu vim ao largo da gente sergipana. Se tem uma coisa que o sergipano é, é orgulhoso de ser sergipano. E aqui a gente pode ver a característica de alguns dos 75 municípios desse estado. A cidade ganhou em 2018 várias estátuas para celebrar a cultura, as tradições e o folclore da região. E cada um representa a identidade de um local. Por exemplo, esse aqui é o parafuso, ele representa as características do município de Lagarto. Na época colonial, vários escravos pegavam as anáguas das sinhás, colocavam umas sobre as outras, que pra disfarçar, eles ainda pintavam o rosto de branco e ainda saiam girando durante a sua fuga. Esse é o parafuso. E tem o Reisado, Chegancia, a Taieira, olha só que belezura. Vários outros que ficam bem em frente ao museu da gente sergipana. Esse lugar lindo, o prédio é maravilhoso. E a região onde eu tô, que é a região sul de Atalaia, a Coroa do Meio, onde tá o meu hotel, é considerada a região sul. Agora a gente tá indo pra região norte de Aracaju e estamos mais ou menos na região central. Atrás de mim a gente pode ver uma belíssima ponte, diferente da ponte do Imperador, que tá logo ali atrás, que é uma ponte que foi construída quando D. Pedro II veio pra Aracaju em 1860, quando ela se tornou capital cinco anos antes. D. Pedro II veio visitar a cidade e fizeram uma ponte pra ele desembarcar, só que era uma ponte que não levava a lugar nenhum, era só um pier. Mas até hoje tem o nome de Ponte do Imperador. E na minha frente a gente tem o centro histórico com a praça de três mercados. Aí esse mercado aqui, ele vende principalmente artesanato, esse outro vende mais queijos e castanhas, e aquele ali é mais hortifruti, frutos do mar. E repara que existe uma passarela, essa passarela aqui chamada Passarela das Flores, que liga os dois mercados, e lá você pode encontrar flores por um preço bem baixo. E essa aqui é a ponte construtor João Alves, que liga Aracaju a um princípio Barra dos Coqueiros, também conhecido como a Ilha de Santa Luzia. Olha que pracinha linda, né? Que orla mais linda que eles fizeram. A qualidade de vida em Aracaju é uma das melhores do Nordeste. Agora a gente chegou na igrejinha imirante de Santo Antônio. Essa aqui é sem dúvidas a igrejinha favorita das solteiras, das mulheres solteiras. Se elas derem três voltinhas do lado esquerdo, dizem que rapidão elas casam. Mas também, se você quer divorciar, é só dar três voltinhas pro lado direito, que falam que é rapidíssimo você se divorcia. Estevam, isso é verdade ou é apenas uma lenda? Olha, gente, eu não sei, eu não sei. Mas que atrás de mim a gente tem uma belíssima vista de Aracaju. Isso eu sei, olha só. E agora eu vim na Praça dos Três Poderes. Aqui tá o Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. É muito bonita, tanto de dia quanto de noite, quando ela fica toda iluminada. Olha só, tem um coreto bem aqui, outro coreto bem ali. Pode sentar em um dos banquinhos, apreciar que ela foi toda revitalizada, tá bonitinha. Olha só, e aqui o Palácio do Governador. Com as belas bandeiras que o pessoal tá indo retirar já já, eles acabaram de falar. Olha só a bandeira do Mercosul. Nunca tinha visto uma prefeitura colocando essa bandeira do Mercosul, achei chique. Na Europa sempre você vê a União Europeia colocando a bandeira. Isso aí, Brasil, bora exaltar o que é nosso. E mais um lugar incrível pra você comer em Aracaju, aqui na Orla de Atalaia, é o Pitú com Pirão da Eliane. Olha só, o restaurante dela fica aqui na Praia de Atalaia. E se você vier pra cá e não comer Pitú, você pode fazer igual a minha amiga Gabi. E pedir o quê? Pedir essa maravilha, que é uma moqueca vegana com pirão vegano. Ah, né, esse pirão já é vegano, né não? Pirão já é, naturalmente. Olha, a Eliane tá toda, toda que ganhou o prêmio tipo Advisor, Traveler. Ó, você tá merecidíssima, viu minha filha? Você manda muito bem. Só a entradinha que a gente comeu, eu já adorei. Muito obrigada. E a Hantas e minha aventura pro Aracaju está chegando ao fim. Tô aqui no aeroporto de Santa Maria. Quero muito agradecer aos meus amigos. Muito obrigado, Tia Lu, uma pessoa apaixonada por Aracaju, que sempre me recebe de braços abertos aqui. Lucas da Farol Tour também, turismo. Se vier pra cá, precisar de transfer, um receptivo, eles foram muito shows, super atenciosos comigo. Gente, um beijo pra vocês, ainda volto pra cá. Então se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém que tá vindo pra Aracaju, compartilha e comenta aqui o que você achou do menor estado do Brasil, que é Sergipe. Não esquece nunca que você é um ser humano incrível e pode chegar onde você quiser, hein? Falou, viajante!